Agência Business Benz Benz Penz Benz 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 Sept Benz Benz Banda comprou Meu 6 Benz To na via, iemma nigger to na via Vida,оль fio e o matos To no benz com minha vida 180 180,08 No meu bato, eu sou vudo Ya o benz é novo Compre bens, compre bens, já eu tô a chelare Ova gang, SWBTM, tô a chelare Compre bens, compre bens, bitches tô a negare Compre bens, até minha ex quero voltare Pita, já nem chaco, compita, já nem falo, comprei bens, ma nigga Entro no compresso, pita, não ando com pressa, pita Não me meta no rolê, né, pita, sai pra estrada, pita Você tem chelique, pita, sabe onde que está a manutenção dessa cima Bens, 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 bens Bander comprou um Mercedes, bens, 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 bens Comprei bands, não quero um nhongua, ok, não faixa off, baby, não aproveito aqui, tem a ser, ok Comprei bands, friso isso de novo, tantos botões na minha frente, palma sentir um piloto, hey, hey Wow, hip hop no meu carro, wow, disse a minha mãe que comprei um bands, quase que moria de tensão Dizem que não merece esse caro, sempre com o cabelo desarrumado, stop, paro, um carro, estaciono Ok, estaciono o carro, rende logo com o carro, pensaram que não deram um gajo de fato, saiu do carro E renderam com a nhaqueta de um gajo, moluém, agora empreguião em segurança, hey, antes só era uma empregada, hey, over bands, oh, pep bands, pep bands, pep bands, pep bands, pep bands, 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 Badrio comprou mercedes bass Comprar best tipo comprar um vice Tipo ningo Badrio também eu comprou best na crise Comprar best tipo comprar um vice Badrio comprou best na crise Stop the beat em desm steak manca mente You know what it is Souza! What's up? O país tá bom, eu